Branquinho, Soltinho, Baião de Dois, Marisabel, ele pode ser feito de diversas maneiras e é um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros. Mas em menos de um ano, já aumentou mais de 24%, o que tem feito muita gente diminuir o consumo ou tentar substituí-lo por outros alimentos. Tá caro, muito caro. Tá pesando então no bolso? Tá pesando sim no bolso. O arroz é muito gostoso, o arroz é extremamente gostoso, mas tá pesando no bolso. Ultimamente ele tem subido muito. Dizem que ele subiu 20, 30%, no meu bolso ele subiu uma faixa de 100%, entendeu? Aí a questão é substituir por elementos similares, batata, macaxeira, yame. Essa nutricionista explica que o arroz é um carboidrato complexo e que em caso de substituições, é importante que seja observada a individualidade. individualidade de cada um. Ele contém micronutrientes como o manganês e o fósforo, além de complexo B. Junto com o feijão, que faz parte da nossa cultura alimentar, ele forma uma proteína completa, que inclusive vegetarianos utilizam dessa estratégia. Como carboidrato complexo, você pode utilizar fontes como batata doce, batata inglesa, que se aproxima mais do arroz, né? E além disso, macaxeira que também todos eles estão dentro da nossa realidade. Então realmente faz-se uma composição num prato saudável e que dá pra caber dentro do bolso. Nas prateleiras, os preços do arroz de 5 quilos variam de 30 a 40 reais, dependendo do tipo. Entre os motivos do aumento está a quantidade maior de exportação do arroz em 2023. No total, foram exportadas duas toneladas, o que normalmente deveria ser uma tonelada e meia. Além de outro problema, a estiagem que aconteceu no maior estado produtor de arroz do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Além do arroz, a batata inglesa teve um aumento de 25,95% e o tomate 11,19%. Foram os itens com maior variação em janeiro deste ano. Para esse economista, o arroz é considerado o vilão da inflação de 2023. A produção de arroz tem diminuído ao longo do tempo no Brasil. Nós chegamos, segundo os dados da Conab, nós não chegamos a 10 bilhões de toneladas de grão. É muito pouco em relação à alta demanda do arroz no preço do Estado. E o preço do arroz deriva de várias situações. Uma das situações é as interferências climáticas, ou seja, a questão do clima. Há também a alta do dólar em relação à questão do exportão, porque um pouco do arroz do Brasil é exportado para a Índia. Então, isso deriva na questão da alta de preço aqui no mercado local.